Oi amigunas, aqui sou eu, Pedro, junto com a minha irmã. Oi, eu vou contar a história de como a gente estava comendo, querendo comer hambúrguer, mas todas as fábricas fechadas, então a gente comprou para fazer o nosso McDonald's. Só que ele estava em Pedro, para ter o nosso próprio McDonald's. Só que ele estava... Só que ele não tinha nada, entendeu pessoal? Fomos cauteados. Gente, eu vou abrir um bloco para mim. Abrei uma primeira coisa. Nossa gente, a gente começa a fabricar... Eu vou diminuir o volume do jogo aqui rapidinho, porque o volume do jogo é muito alto. Eu estou sem valor. Eu estou com o volume bem baixinho. Mas a gente tem que ouvir. Eu não. Eu não escuto nada, gente. Eu ignoro o dinheiro. Estou falando? Olha aqui. Não tem quanto tu está aí. Tem mais que eu, pode comer essa próxima droga. Também não é, minha fábrica é o almoço. Já comprou. Caraca, a mistela está flutuando. Eu sei então. Olha para tudo. Tudo está flutuando, Pedro. Falando? A gente está em uma área mística. Gente, então... Eu vou brincar na estrela. Eu pensei que ela fosse ela ia brincar na neve. Você quer brincar na neve? Ok, já chega. Mas parece neve esse bloquinho branco, né? É, eu já comprei o meu chão de concreto. Eu não. Eu gosto de drama. Drama! Drama. Eu vou primeiro comprar todos os drops. Drops. Olha, Pedro. O que é esse boi-start? Comprar. É o chão de concreto. Ah, o chão de concreto. Agora não está mais flutuando. Isso aqui é o chão. Ah, o chão é a melhoria. Gente, eu vou comprar tudo. Quer para fazer dinheiro? Eu poderia comprar o material. Gente, sério. Eu estou ganhando muito bom. Boi-woos. Eu vou brincar na esteira. Olha aqui, eu vou fazer parkour. Eu vou fazer... Parkour na minha máquina, olha. Eu vou fazer um build-in-the-wall. Eu vou levantar a murada. Ah, tá. Eu não quero ainda. Ah, pensei... Pensei que eu ia levantar, tipo, sei lá, todo no McDonald's. Ah, para dois meninos. Se fosse fácil. Ah, desculpa. Se fosse. Vou comprar o meu próximo grande. Olha aqui. Pronto, agora que eu já comprei tudo. Eu vou comprar uma coisa para colorir, que custa 500 e depois o material. Aí sim eu vou começar a comprar minhas coisas. Ah, tu já comprou. Nossa. Você pode escolher o material que vai ser o seu bloquinho. Qual vale mais? Não, não vale nenhum. Não vale nada. Ah, não? Sério? Não vale nada. É só para deixar bonitinho, mas não vale não. Fazer metal em toda cor esteira. Eu vou comprar primeiro o de 500. Eu quero rosa. Eu vou ficar fazendo colorido. Rosa e azul. Rosa e azul. Eu já estou começando na venda de Big Mac. Deixa eu fazer rosa e depois eu vou trocar para azul. Eu peguei um metal verde agora. Eu ainda vou comprar minhas coisas para fazer o material verde. Será que... Eu ainda nunca sei. Eu ainda não entendi que quadradinhos são esses. É o dinheiro, Pedro. Já sei. São Big Macs. Finge que são Big Macs em pacotes. Finge. Não, não é, mas tem um era bem isso. Agora eu vou levantar as janelas. Olha, eu deixei ele meu meio iluminado. Eu peguei um boco meio iluminadinho. Tá? Olha para minha fábrica. Tem algo de diferente? Olha da sua fábrica, olha. Tá, tu nem aí. Eu estou pegando o primeiro dinheiro. Poxa, olha para a minha fábrica da sua. Deixa eu olhar, cara. Olha aqui, eu peguei um boco. Olha esse boco, Pedro. Ele é meio que brilhante. Coloca azul, Pedro. Entendeu? Ih, é verdade. Coloca do material brilhante azul. Olha aqui que lindo, azul. Olha aqui. Coloca do material azul, Pedro. Olha aqui, o azul. Eu posso fazer o metal azul. Deixa eu conhecer para você. Eu vou ser o cara do metal. Tá, mas olha aqui o meu. Azul, bonito. É bonito, mas o meu me superfírito é meu. Porque eu não sei por que o sonco é mais rústico. Tá. Deixa eu ver o rosto. Ai, o rosto é lindo também. Eu vou deixar no rosa. O rosa escuro. Ai, eu vou deixar no rosa escuro que fica lindo. Tá pronto. Eu tô levantando as janelas. Agora eu vou começar a fazer as minhas coisas. Olha aqui quanto é saído. Mil... Ó. Mil e seiscentos e doze. Agora. O dono do McDonald's não poupou dinheiro. Ah, tem mais um Mega Dropper. Vou comprar esse Mega Dropper. Olha aqui. Tem um Mega Dropper? Tem. Olha aqui. Ih, tem um Mega Dropper mesmo. Eu acho que ele dá mais, ó. Nossa, Pedro. O bloco que vai no Mega Dropper é muito grande, ó. Sério? Ele dá mais dinheiro? Aham. Muito mais. Olha. Já tem muito de uma vez só, cara. Já tem até mil de novo, ó. Ó. Muito bom. Agora eu vou começar... Agora que eu já comprei todas as droppers, eu vou levantar meu McDonald's. É duplo. Ai. Janelas. Tá baratinho a janela. Ah, eu adorei. Como é que a pessoa não joga esse jogo, né? É, tem gente que odeia Tycoon, por algum motivo que eu não sei. Tá bom, tipo... Descobre. Eu acho que a gente corta e volta. Gente, foi na fábrica de babron, tá? A gente volta com vocês. Isso. Vamos lá. Nossa, eu estou com muita fome. Eu vou no meu próprio McDonald's. Literalmente, eu sou o dono, vou comprar tudo de graça. Mas eu acho que eu vou ser honesto, vou pagar um pouco. Ainda bem que tem uma funcionária que eu contatei que era um pouquinho esquisita. Eu acabei de comprar um novo estoque de amplo. Olha só como está com medo. Senhorita Gabriela e PH. Sim? Eu quero um Big Mac. Desculpe, acabou. Se você quer, vai em outro restaurante. Sai, cliente. Chega. Eu sou o gerente e você está demitida. Outro funcionário? Sim. Eu quero ligar, mãe. Vamos fazer um tour? Fazer um tourzinho. Vem para a cozinha. É assim que eu conseguir desbugar a minha câmera. Chefe chato aqui. O que? Chefe chato aqui. Chefe terror. Chefe terror. Bom, gente. A gente tem um frigorífico. Não dá. Temos um... É que você tem a batata frita. Olha como é que você tem a batata frita, Gabriela. É nisso aqui, ó. Isso aí. Eu sou burra. Tem uns... Drive truth. Temos umas coxinhas de frango. Algum motivo nisso aqui? Tem drive truth. Drive truth. Ai, meu pai. Eu não consigo entrar, meu pai. Nem eu. Agora... E eu vou ter que... Eu vou ter que... Aqui, ó. Eu comprei uma estrada, pelo jeito. Eu acho que eu já mostrei isso no vídeo. Eu não sei se mostrei isso aqui no vídeo. E eu buguei de novo na edição. Olha aqui, ó. Olha aqui o caixa dos atendentes. Não consegui. Eu não estou conseguindo desbugar. Ai, meu pai. Agora que eu consegui, meu negócio ficou tão feliz que agora está travando. E não ligue para o barulho. É o barulho de outras pessoas. A gente comprou o estacionamento. Não ligue para esse barulho se estiver ao fim do vídeo. É meu irmão ali Que gostou de ouvir Baby Shark Por algum motivo decidiu ver lá na televisão É assim, ó Direito ou togais Pronto, gente Ainda bem que ela não contou a música inteira Meu dinheiro Meu dinheiro Meu dinheiro Eu buguei de novo Vamos acabar o vídeo? Assim que eu consigo desbugar Só deixa eu desbugar aqui rapidinho Não sai não Não sai, não sai Eu tô bugado Eu não consigo mexer em nada Só vou fazer uma coisa Vamos Ai meu Deus, esse é bugado Tá rapidinho Acabou o vídeo, vai Não, só volta rapidinho aqui pra eu fazer uma coisa que eu ia fazer muito Acabou, vai Eu fiz um erro aqui rapidinho, calma aí Ah, desculpa Rapidinho Até logo e tchau Tchau